Olá, eu sou a Eliane Lima, estrutura da Bela Olhar Cursos e eu vim dar um recadinho importante pra você que é esteticista assim como eu. Se você é uma esteticista e tem dificuldade em lidar com mídias sociais assim como eu tenho, eu tenho uma solução muito prática pra você. A minha equipe que trabalha com a divulgação do meu trabalho, divulgação em posts, em stories, que faz todo o meu trabalho em mídias sociais, eles fizeram um curso muito bom. Esse curso é pra você que está iniciando e tem vontade de engajar melhor as suas mídias sociais, de transformar o Instagram numa poderosa ferramenta de vendas, de serviços, de tratamentos, e eles podem te ajudar a fazer isso. Você pode ter um engajamento enorme através das suas mídias sociais, pode aprender a divulgar os seus tratamentos de forma adequada pra que você mantenha aí a sua agenda lotada de clientes. Eles fazem um trabalho incrível aqui pra mim, eles transformaram o meu número de seguidores, a minha forma de falar com o meu cliente, e eles podem fazer isso por você também. Eles são especializados em fazer trabalhos aí voltados ao marketing digital, onde você, mesmo sem saber nada, você pode aprender como fazer posts de forma adequada, como fazer um direcionamento de um conteúdo pra que você possa ter o interesse do seu cliente pelos seus serviços. E com isso você pode aumentar muito o seu número de vendas de serviços, pode aumentar ainda mais a visualização dos seus tratamentos para que mais pessoas possam te alcançar através do seu trabalho. Então se você tem interesse em fazer esse curso, ele foi feito especialmente pra você, ele é todo em passo a passo, ele explica direitinho como que você mesma pode fazer para dar esse up nas suas mídias sociais e transformar o seu trabalho de uma forma incrível através do marketing digital. Então aproveite, porque eles transformaram aí o meu trabalho, toda a minha linguagem é voltada para o meu público de forma correta, e eles podem fazer isso por você também. Então se você quer aprender, aproveita e faz esse curso, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.